Fala galera do youtube.com do BR, beleza? Minecraft aqui pulando pra mais um vídeo de Minecraft junto com o Falcon Stars Fala galera do youtube, tudo joinha? Daniel aqui com o Minecraft aqui do canal GAMESCRAFTERS E galera, nós temos aqui no Five Nights at Freddy's Eu esqueci de desativar um negócio aqui Galera, no Five Nights at Freddy's de verdade Se o YouTube me chamasse pra jogar online Você sabia que dá pra jogar Five Nights at Freddy's online? Aham É, o Five Nights at Freddy's 4 É Se ele me chamasse, eu ia matar ele porque eu tenho muito medo Não Não muito medo Galera, nós temos segurança isso aqui ó Ouro se mora em criança Nós temos Ah, gente é gêmeo É, gente é gêmeo Galera Vamos lá né Vamos ativar Vamos ativar lá Vamos ativar lá Galera O Gama tá bom aqui Deixa eu ver se o Gama tá bom Calma aí ó Oh, tem que ser no objetivo pra ativar os negócios Tem não Cadê essa? Aqui Ah, vamos ativar Não, no Fox Tem um sistema ali muito legal É que você abaixa o alavanca e eles sobem É Galera, esse mapa foi criado por mim né Não Não foi servidor É, não é servidor Aí, vai para o cérebro Galera ó Se abaixar essa alavanca vai começar o boi Corre Daniel Corre pra cá Corre pra cá Olha ali galera Olha ali o Fox, o Bonnie e a Chica Vem Daniel, vem Daniel Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Vem Daniel Fecha essa porta aqui que eu tô com isso Galera, começou aqui Daniel Me protege aí que eu tenho que fazer um negócio aqui Já volto Galera, 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 vamos lá Deixa eu estar aqui, eu mexo Galera, a gente pode sair também A gente pode sair do céu Alguém, tu morreu Eu vou deixar o corpo dele aqui Só pra lembrar Voltei Quando o vídeo chegar a seis, não Sete minutos acaba ainda cumprindo O Fox Daniel, calma Foxy Deixa eu espionar ele Ai meu Deus do céu Acho que o Bonnie já se mexeu Daniel, 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 Daniel O Bonnie já se mexeu, o Bonnie já se mexeu Como que o Gabriel Abre essa porta Ah, pra abrir essa porta Posso abrir essa porta não Ela tem que não se esqueceu Cadê o Foxy? Cadê, 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 cadê Galera, cadê o Foxy? Tá aqui merchandising Olha, ele tá indo embora Tem alguém aqui? O Bonnie tá ali O Bonnie tá ali Ołuto Daniel, vem pra cá Oércio Eu tô com muitos zoos Que suço, Daniel Galera, meuロélio Abre essa porta, vai gastar energia Ah, não, o Foxy tá aqui, né? Não tem energia, galera É, não tem energia Galera, apaga essa luz Vai, Foxy Vem pra casa Vai, Foxy, domingo, oitica Peraí, Daniel, vai Fica olhando o Foxy, fica olhando o Foxy aí Mãe, aqui, óio Você é pijão que eu sou uma aninha, né? Mas eu sou um genio Galera, tô andando aqui Ah, meu Deus do céu Tá todo mundo aqui Foge, foge, foge Foge Eles tão fazendo aquele É, o Foxy tá aqui Goto, seu doido Eu já deixei a porta aberta, eu já deixei a porta aberta também Fecha Galera, os monstros, os animatórios Eles vão pra qualquer lugar Não que nem a sequência do jogo O Foxy vem aqui, o Bande também Chica e Fred Pô, cadê o Foxy? Não, cadê ele? Ele tá aqui, ó Será que a gente abre a porta? Não sei, abre Vai lá ver Eu não, filho Vai lá ver Vai, vai Você cuida de mim Pera, acho que ele tá perto Eu ouvi Do outro lado, Daniel Vê do outro lado Quem sabe ele tá meio presinho Não, não, bodega Aqui, ó Vai lá Entra nessa porta Ah, foi isso, foi mal Entra nessa porta aí, ó Ai, tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Bom Ai, ó Tá em galera, ele foi um susto Apaga essa luz Vem aqui Bom Vai na frente, eu não sei Não, não sei Me segue O Foxy, o Foxy saiu O Foxy saiu O Guto veio pra cá, rápido O Foxy saiu dali Sei lá Galera, que oração? Por que você fecha a porta? Que oração do jogo? São três da manhã São três, galera Nossa, muito rápido O Foxy, ele tá aqui, ó Aqui, ó O Foxy! Daniel, para de ficar só nessa cápsula Vamos pra outro lugar Deixa a luz apagada Vem aqui, acende a luz Vamos, me segue Galera, eu vou seguir os meus comandos que ele faz Shift O Bonnie Daniel, vem pra cá Ok, 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 ok Não, não, os bichos são zumbis Ok E é bom? É só o zumbis E é bom Muito cuidado com o Foxy, fraca Fecha! Ai, caraca E é bom? Ai, não Ai, não, tá aqui na porta Daniel, vem pra cá Deixa que ir na vez pra mim, Zê Deixa que ir na vez pra mim, Zê Bebe água, eu tô com sede Eu tô com sede Eu tô nervoso Vem embora Deixa eu ver Tá aqui, tá bom Esconde, esconde, esconde Galera, eu sou da direita e o Daniel da esquerda, tá? Só pra lembrar Rapaz Daniel, meu zumbis Pode bater ele dentro? Não, pode ir Daniel! Não quebrar a porta Daniel, me abraça, me abraça Sai daqui, boy Ele não tá mais mordendo a porta Mordendo a porta? Batendo na porta São cinco da manhã Não, quase da manhã Quase da manhã Quase, galera Dá cinco horas Aaaaaah Galera, dá cinco horas, por favor deus Meu Deus do céu Deus me abençoe, por favor deus Daniel, toma isso daqui Deus me benza Ele quebrou Vamos, rapaz Deus me abençoe Deus me abençoe, por favor Deus me abençoe Eu sou um espírito lindo Ih, rapaz Galera, galera O meu Deus vai morrer Tchau Galera, espero que você gostou desse vídeo Galera Ai meu Deus do céu Eu sou um espírito Galera, falta cinco da manhã Dá seis horas, caramba Dá seis horas Ratazana Ratazana pelada Ele foi embora Daniel Corre Corre, corre, corre Ai, galera, do Poxy O Bonnie O Poxy vai ficar lá A porta fechada Ai, Daniel Outro vem pra cá Abre a porta, rápido Aqui, a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta Galera, eu fiquei preso Eu fiquei preso Quase eu morri, galera O Daniel Obrigado por me salvar Eu fiquei preso O Bonnie ia me matar Na hora do Daniel Abre a porta Eu morri pelo Poxy Ai, vai ver E a Poxy, beleza Cara, vamos saber Nossa De primeiro Eu gostei Galera, galera De primeiro que eu estou por aqui Espero ter gostado Aquele like gostoso Dá um like favorito Se inscreve Dá um like favorito Se inscreve no canal Dá um like se você gostou E até o próximo vídeo De não sei o que Se inscreve no canal Do Falcon Style Falcon Game Falcon Style Falcon Game Até o próximo vídeo Vê Daniel Vamos ver se você Fica batendo em mim Fica batendo em mim Fica pulando Fica batendo em mim Aqueia Aqueia o sistema Dá não, hein Galera, vai Eu vou, eu vou, eu vou Tchau, galera Tchau Tchau Peraí Vem cá, vem cá Fica batendo em mim Bate em mim aqui Ah é, consegui subir Não, não Era pra eu subir aqui, ó Fica batendo em mim Para, para, para Não, vem pra cá Vai, bate em mim Para Não, bate, bate, bate Ai, pá Ai, meu Deus Galera, vocês querem que eu continue Vocês querem que a gente continue com a série Não, não Não vai ter série não, galera É só pra mostrar aqui o mapa É Vem até o próximo vídeo E tchau Tchau Como é que bate, como é que bate Aqui, bate, bate, bate Tchau Tchau Tchau